Boa noite Chico, tudo bom? Sabe quem é? Sim, sou eu, o E.T. Bilu. Busquem conhecimento, pessoal. Chico, eu quero buscar conhecimento com você. A pergunta que eu quero fazer é por que que na Fena Brave, no mês de agosto que fechou, a Classic 350 da Royal Enfield é a única moto que está classificada como custom que está subindo nas vendas, enquanto as outras só estão descendo. Me fala aí quais são os itens que estão atraindo os consumidores para que compre cada vez mais a Classic 350, tá bom? Muito obrigado. E outra coisa, o pessoal do chat, os amiguinhos, busquem conhecimento, busquem conhecimento, busquem conhecimento. Beijo, Bilu. Beijo, Bilu. Ó, Bilu, seguinte. Bilu, ó. Beijo. Acho que todo brasileiro tinha que fazer como você, Bilu. Como você orientou a gente, né? Buscarem o conhecimento. Largar de ser trouxa, de não fazer consórcio. Meu irmão Ricardo me mandou hoje... Só um adendo aqui. Meu irmão Ricardo me mandou hoje no grupo lá das tretas, né? Eu e ele, Marcão, a gente tem um grupo de treta. E ele me mandou uma notícia que saiu hoje, uma matéria que saiu hoje, exatamente sobre o boom do consórcio. Vendas de consórcio crescem 14% em 2022. Vale a pena? Como funciona? Então, é uma matéria do... Do economia, do UOL. UOL.com.br Da coluna de economia. Pra você ver quanto trouxa tem no Brasil, achando e caindo na conversa de que consórcio é a melhor forma de se adquirir um bem. E não é. A melhor forma de se adquirir um bem é guardando dinheiro e aplicando. Guardando não, aplicando, né? Porque se eu falar guardar, o cara vai guardar debaixo do colchão. É botar o dinheiro numa aplicação. Aplicação simples. Deixa lá o dinheiro e vai rendendo. O consórcio não rende nada. Ainda se você precisar sacar o dinheiro, você não pode. Você fica preso ao grupo. Você vê quanta gente tola no Brasil. E o boom do consórcio são as pessoas que não têm informação. Não buscaram informação. Que tá aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. A galera sabe ver X-vídeo, sabe ficar vendo TikTok. Mas na hora de procurar a parada certa mesmo, de se informar, não se informa. Então, Bilu, um beijo. Obrigado aí pela sua mensagem. Sempre cabriocrática. Direto de onde você estiver, Bilu. E é o seguinte. O que fez o brasileiro ficar mais atento, né? Pra comprar ou se apaixonar pela Meteoro 350 é o preço. E o que ela entrega. Ela não entrega tanto assim de potência. É uma moto fraca. Uma relação peso-potência ruim. Porque é uma moto que pesa 200 quilos e com 20 cavalos. Então é uma moto fraca mesmo. Mas o perfil dela é o perfil urbano. E aí por que o brasileiro fica... Tem muita gente que não entende as motos da Royal. Ah, porque a moto não tem potência. Mas é isso. A Royal não quer potência nas suas motos. Quer torque. Então a moto tem torque. Mas as motos da Royal, todas, têm uma relação peso-potência péssimo. Baixa. E é a proposta deles. Eu acho que isso vai mudar somente com a vinda da Hunter. Que é a versão que vai... É uma versão mais street. Que virá com esse mesmo motor 350. Que equivale a um 250, tá? Motor de 20 cavalos. Mas vai vir embarcado numa moto com perfil mais street, mais leve. Mas isso é uma outra história. E a Classic 350. A Royal, ela consegue entregar preço. Uma moto bem acabada. Uma moto com itens muito interessantes. E que o brasileiro não via há anos. Na possibilidade de pegar uma moto custom mesmo. No perfil custom. Que o cara pode... Ou cruiser. Mas uma cruiser urbana. Urbana. Estritamente urbana. Dá pra viajar? Claro que dá pra viajar. Mas com muitas limitações. Ela não é uma moto pra viagem. Por que o brasileiro insiste em viajar com essa moto? Porque não tem opções. Porque ele não tem outras opções no mercado. A não ser comprar uma moto de 50, quase 60 mil. Ou comprar uma moto de 100 mil. Ou pegar a velharia Mad Max. Motos com mais de 20 anos. Que a galera quer pedir aí 20, 30, 40 mil reais. Dependendo aí do quão customizada é. Ou quanto o dono é louco. E é isso. Então a falta de opções que o brasileiro tem. Faz com que ele olhe pra Meteoro e fale assim. Putz. Tá barato, cara. Uma moto dessa tá barata. E eu vou viajar. Mas não é pra viajar. Aí quando chegar a Super Meteoro 650. Essa sim é uma moto pra viajar. 47 cavalos. Um motor que dá pra você viajar tranquilo. Com garupa, inclusive. Aí as coisas vão melhorar mais ainda. E as Mad Max vão despencar cada vez mais o preço. Mas isso aí também é uma outra história mais pra frente. A Super Meteoro só virá no final de 2023. Mas voltando. Quando você compara a Howdew. Que lançou esse ano a Master Ride. Que é uma custom linda, por sinal. Vem com duas malas laterais rígidas. Mas vem com um motor fraco. De 150 cilindradas. A moto linda. Mas custando 18 mil reais, galera. 18 mil reais. E uma moto de 150 cilindradas. Não chega nem a 15 cavalos. Pesada. Aí o cabra olha e faz assim. Aí você vê como algumas marcas estão completamente desconectadas da realidade. Como a própria Howdew aqui do Brasil. Que eu sou patrocinado por uma concessionária. E também sou patrocinado por uma concessionária da Royal Winfield. Mas nem por isso que eu vou deixar de dar a minha opinião sincera a vocês. Então a JTZ precisa sim baixar o preço da Master Ride. Para se tornar mais competitiva. Porque o cabra na hora de comprar ele pensa assim. Pô, eu vou dar 18 mil numa Master Ride. Que é ótimo, tá gente. Ou eu vou pagar 22, 23. Numa Meteoro 350. Que equivale a um motor de 250 cilindradas. E que tem 20 cavalos. E que tem um acabamento tão bom quanto. E que eu posso customizar. Colocar secar suvaco. Plataforma. Botar uma penteadeira de UTA. Fazer um monte de coisa. O baralho. É isso que faz com que o brasileiro cresça o olho. É isso que faz com que o brasileiro acorde de novo para as motos Cruiser. Ou custom. E a possibilidade de você ter uma moto muito maneira. Muito legal. É econômica para o meio urbano. E num custo de aquisição muito interessante. Comparado a, por exemplo, uma Master Ride. Que é uma moto de 150 cilindradas. Que custa pouco menos. E é pouco menos mesmo. Dependendo da versão que você pegar da Meteor 350. Chega a 4 mil reais de diferença. E é pouco. Para o que você vai ter de benefício. Agora imagine quando chegar a 650. Então sim. A Royal foi muito feliz. Agora vocês tem que entender como é a política da Royal. Aqui no Brasil em específico. Eles vendem a moto mais barata. Mas eles cobram a manutenção mais cara. Esse é o preço. Não é pegadinha. Até porque isso eu defendo a Royal. Sempre defendi a Royal. Não tem pegadinha. Ainda mais agora que eles lançaram o preço fixo. Que eu bato palmas para a Royal. Eles agora colocam o preço fixo. Então você vai comprar a moto. Você vai saber. Tudo bonitinho lá. Claro que esse preço muda. Mas é preço fixo em toda a rede de concessionários. Os preços mudam. Mas vai estar lá. Tudo bonitinho. Tabeladinho. Você vai saber quanto é que você vai pagar na revisão de 500. Na revisão de 5 mil. E por aí vai. Isso é muito justo. É legal. Você vai ter uma noção de quanto é que você vai gastar. É mais caro. É. E sempre será mais caro. Porque a proposta da Royal. É você pagar mais barato da moto. E eles ganham nas peças. Eles ganham na mão de obra. Eles ganham na manutenção. Que você vai ter que ficar preso lá na garantia. E sim. Fique na garantia até o fim. Moto da Royal Infilt. Eu não recomendo sair da garantia. Tá. Então é isso. Esse é o jogo. E tomara que venham mais empresas que tenham políticas de mercado diferenciadas. É isso que a gente precisa. Tá. E virão mais motos pra cá. A Bajad tem uma proposta de trazer uma moto custom também. Então a gente vai ter alguns players. E cada vez mais. Ano de 2023. Com a chegada da Super Meteor 650. Vocês verão que vai ser mais um divisor de águas. Se a Meteor 350 foi um divisor de águas pro mercado nacional. Com a chegada da Super Meteor 650. Vocês vão ver mais uma página. Muito boa. Pra gente que gosta de moto custom aqui no Brasil. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo. Quiser se tornar um membro ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro. Toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado.